Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu estou aqui com um assunto nada legal, super indigesto, mas a gente precisa falar, porque recentemente está rolando aí uma onda de suicídios, né? Nos últimos dias, o Popô, um homem trans, acabou se suicidando devido a comentários de ódio da internet e também a esposa de um médico ginecologista que foi o obstetra aí, o ginecologista da Chantal, que acabou também falecendo, certo? Então, existem alguns dados que são muito preocupantes, eu vou dar uma lida aqui. Então, conforme a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em oitavo dentre os países com maior número de suicídios, oitavo lugar. Gente, é muita coisa, oitavo lugar. E a gente vai falar agora um pouco sobre as causas, tá? Eu separei aqui as seis principais causas do suicídio. Uma delas é a depressão. Então, aquela pessoa que você sente que está moadinha, que não tem mais vontade de fazer nada, está naquela apatia, sabe? Para ela tanto fez como tanto faz, uma tristeza profunda, não vê motivos para fazer absolutamente mais nada, essa pessoa está precisando de ajuda. Pessoas deprimidas chegam a um ponto, muitas vezes, que nem tomar banho, toma mais. Não vê motivação nem para sair da cama. Gente, ajuda profissional. É preciso intervir. Qualquer pessoa que esteja nesse quadro, ela pode sentir a própria vida. Porque a questão do suicídio, não é que a pessoa quer exatamente se matar, mas ela quer acabar com aquela dor que a consome, entende? Ela quer que aquela dor pare. Não necessariamente, às vezes, ela quer se matar, mas ela não está suportando a dor da existência, porque viver dói, viver é difícil. E, às vezes, a gente precisa falar, olha, eu não estou aguentando, eu estou, ó, ó, a minha ajuda aqui, eu estou aqui precisando de ajuda, tá bom? Então, vamos lá para o próximo tópico. Problemas amorosos ou familiares, né? Aquela pessoa que também está ali, sabe? Só sofre por causa de boy e tudo mais. Pode ser que ela, no momento de um surto que dê ali, ela tire a própria vida. Então, se você tem aquela amiga também, que você vê claramente que está num relacionamento tóxico, né? E, às vezes, é difícil a pessoa sair. Então, ofereça a sua ajuda, né? O próximo. Uso de drogas ou álcool. A questão das drogas e álcool, é que, muitas vezes, ela tira a sua consciência, né? Alguns alucinógenos, você fica piradão. E, se você já tem, às vezes, depressão, você pode, nesse momento que está usando as drogas, até tirar a sua vida. Então, pessoas que também têm alguns transtornos psíquicos, transtornos psicológicos, têm que evitar o uso de substâncias tóxicas, porque aí o estrago pode ser maior. A droga deixa a pessoa piradona e, quando ela está fora de si, fora de consciência, ela pode cometer, sim, uma loucura. Pode se matar. Oi, Cleber, tudo bom? Estou aqui falando de um assunto não muito bom, mas tudo bem. É importante, pelo menos. Bullying, né? Esse caso, para adolescente, é complicado, né? Então, o que acontece? A gente sabe que muitos adolescentes cometem suicídio porque estão sofrendo bullying, alguma foto íntima vazou, a pessoa não sabe lidar. Então, gente, com o adolescente, tem que sempre tocar ideia, conversar é um momento difícil. Eles estão ali tentando se entender no mundo, entender ali a sua posição social. estão naquela fase de quem eu sou, para onde vou. Ajuda para eles também. E tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Psiquiátrico, perdão. Cara, hoje tem o CAPS, tem universidades que prestam alguns atendimentos gratuitos, sabe? Corre atrás também, sabe? Se é uma pessoa que você ama, é responsabilidade nossa isso, galera. É responsabilidade nossa cuidar da nossa família, cuidar dos nossos, sabe? Cada um cuidando pelo outro. Nós como sociedade, sabe? Vamos lá, o próximo. Traumas emocionais, né? Ai, abusos na infância, coisas que a pessoa não consegue elaborar, isso vai carregando, vai gerando um fardo, uma dor. Então, você que sofreu um abuso, cara, procure ajuda. Sabe? Você não é culpado, sabe? Tem muita gente que ainda se culpa, porque foi abusado. É muito triste, gente. É muito triste. A pessoa não aguenta, ela se lembra que foi violentada pelo tibur, pelo vizinho. É muita dor. E você não está sozinho nessa. Procure ajuda. O próximo, o diagnóstico de doenças, né? A pessoa às vezes recebe um diagnóstico de câncer, um diagnóstico assim que ela não consegue lidar. Um diagnóstico letal, fatal, na opinião dela, muitas vezes, tá? Porque a pessoa pega aquele diagnóstico como algo terminal. É isso. Vou morrer, ponto. Só que a vida... Existem surpresas, né? Enfim, gente. São esses seis motivos maiores, né? Que levam ao suicídio. Fiquem atentos. Atentos às pessoas ao seu redor. Converse com o seu filho. Dê atenção às pessoas ao seu redor. É responsabilidade nossa cuidar de todos os que a gente ama, de nossos amigos, nossos parentes. E, gente, vamos mudar esses dados. Eu não quero que o Brasil seja aqui, ó, esteja nesse ranking, cara, oitavo dentre os países com maior número de suicídios. Vocês sabiam que a cada um minuto, uma pessoa se suicida no mundo? A cada um minuto, gente, esses dados são terríveis. A cada um minuto. Estou falando com vocês há quanto tempo aqui? Nem sei há quanto tempo estou falando com vocês. Mas a cada um minuto, uma pessoa se suicida no mundo. Se eu estou falando aqui já há uns, sei lá, cinco minutos, cinco pessoas já se suicidaram. E a responsabilidade nossa, sabe? Quando esse homem trans que morreu, o que aconteceu? Eu vou explicar rapidamente. Ele é casado, né? Com o Pedro, que é dono de um canal, Põe na Roda, um canal voltado para o público LGBTQI. E o próprio público LGBTQI, mais especificamente os gays, começaram a jogar comentários de ódio para ele. Porque o Pedro, não sei se foi intencional ou não intencional, mas saiu um vídeo dele vazado, ele fazendo sexo oral em outro homem. E aí o Popô deve ter visto isso e isso deve ter afetado muito ele. Porque já é complicado você entender todo esse rolê da transexualidade na sua cabeça. Imagine, você nasceu com o corpo, mas você se sente de outra forma. É muito complexo, gente. A sexualidade humana é muito complexa. O Popô já vivia numa situação muito complicada, psiquicamente falando. A cabecinha dele poderia já não estar bem, sabe? E ele era um menino muito bom. Eu assisti vários vídeos dele, sabe? E aí ele acabou tirando a própria vida dele. Vazou esse vídeo, ele não aguentou. E assim, eu fico pensando, e se as pessoas não tivessem comentado tanta coisa? Sabe? Será que ele estaria aqui? Eu acredito que sim. Porque o que acontece? A pessoa já está frágil. Se ela ver determinado tipo de comentário, e comentários de muitas pessoas, gente, muitas pessoas comentando, não foi uma, duas, mas eram muitas pessoas. A pessoa fica numa fragilidade tão grande que ela acaba tirando a própria vida. Então assim, vamos cuidar das pessoas. Vamos cuidar das pessoas ao nosso redor. É importante, tá bom? Eu vou indo nessa. Espero que a mensagem fique. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Tchau!